André, achas que este, portanto, o resultado de 5 a 1 não é um resultado que espelho-me muito equilíbrio, mas quem viu o jogo viu que foi um jogo equilibrado. Achas que este golo que vocês marcaram agora veio um bocado tarde? Sim, acabou por vir tarde. Nós, depois de ferirmos dois golos, temos que remar com o Tamaré e depois é sempre mais complicado porque o tempo também é de correr e não vai jogar a nosso favor. Conseguimos depois marcar o primeiro golo, já veio um pouco tarde, mas nunca desistimos e isso é que é o mais importante. Esta é a minha opinião, vou-te dar uma opinião muito pessoal. As pessoas estavam a perder por 2-0, não começaram muito cedo a jogar com guarda-redes avançado? Não, porque nós sabemos que isto é, o tempo é de correr, vai-se perdendo bolas fora, isto o tempo vai passando, mesmo o adversário vai jogando com isso e sendo jogadores experientes, sabem jogar com esse contratempo. Olha, isto é um resultado que o Vela Bar nunca nos habitou aqui neste torneio, uma vez ou outra, que eu me lembro, acho que nunca perdeu por 5-1. Isto agora em termos de torneio principal, portanto vocês agora têm que limpar esta imagenzinha deixada aqui na taça. Sim, vamos tentar conseguir mudar isto, mas como sabes, isto ano para ano vem melhorando e todas as equipas também vão melhorando e cada vez, cada jogo praticamente há uma final. Isto é o futsal e o futsal é gol, é o espetáculo, é isso mesmo. Olha, parabéns e felicidades para o resto. Muito obrigado.